Pessoal, meu nome é Vílio, sou instrutor de solda da Escola Pipe, ok? Nós estamos aqui para ver o processo de TIG corrente contínua, tá? É um processo largamente usado na indústria, muito bom, muito versátil, praticamente esse processo solda todos os materiais que você possa imaginar, tá? É, a TIG corrente contínua, nós temos dois tipos de TIG na realidade, né? TIG corrente contínua e TIG corrente alternada, né? A TIG corrente contínua, ela soldaria todos os metais, menos alumínio, latão, bronze, magnésio, e a liga desses metais, ele não vai soldar, tá? Pelo menos não é recomendado com essa corrente. A TIG corrente alternada, ela justamente vai soldar o que a outra corrente não solda. O que que é? Alumínio, latão, bronze, magnésio e a liga desses metais. Existem máquinas de corrente, só corrente contínua, e existem máquinas que são de corrente contínua e corrente alternada, ok? Que é o caso da nossa TIG aqui, ó, tá? A nossa máquina aqui, TIG, ela é uma TIG 170 CDC. É uma máquina muito moderna, tá? Ela ainda é lançamento na Alemanha, essa máquina aí, tá? Muito boa, muito versátil, tem mais de 100 arquivos de regulagem aí para vários processos. Ela solda o eletrodo revestido, TIG corrente contínua, TIG corrente alternada, tá? Eletrodo com corrente contínua, eletrodo com corrente alternada, ela é muito versátil, um equipamento fantástico, tá? Bom, ela já está, já previamente, é regulada, o processo TIG aqui, né? Nós já estamos no processo TIG, corrente contínua, nós temos aqui uma potência de 75 amperes, então a corrente, né? Vai ser 75 amperes, nós estamos com alta frequência e com dois tempos. Dois tempos é o seguinte, você aperta o gatilho, né, da tocha, ela libera gás, posteriormente ela dá uma faisquinha de alta frequência, abre o arco, você vai soldando. Quando você for parar, você deixa a tocha parada, tira o dedo do botão, ela corta a potência, né, e ainda fica purgando o gás por uma quantidade de tempo de 5 segundos, tá? Que é a proteção da poça de fusão e resfriamento do tungsteno, tá? Se não tiver, isso aí dá muito problema no final da tocha. Nós vamos fazer um cordãozinho aqui, só para mostrar como é que é, né? Em material de aço carbono, lembre-se, corrente contínua solda praticamente todos os materiais, né? Nós vamos fazer em aço carbono, um aço carbono não ligado de novo, que é aquele material que está ali, um aço carbono não ligado, tá ok? Então o que acontece? De novo o mesmo caminho, ou seja, que material que eu vou soldar, que processo que eu vou usar? Vou usar um material de aço carbono não ligado e o processo TIG corrente contínua. Então nós vamos pegar a especificação 5.18, né? A classificação da vareta vai ser a vareta ER70S3. Olha, ER70S3. ER70S3. Tá ok? Tá. Quando for usar, fazer uma soldagem TIG, pessoal, entenda que esse negócio aqui, além de ser um espeto, além de ser uma vareta, né? Que é um consumível, né? Que está dentro da especificação 5.18, classificação ER70S3, não deixa de ser uma arma. Então, para evitar acidentes, né? Coisas desse tipo, sempre pega numa pontinha, dá uma viradinha assim, ó. De modo que se a pessoa que está passando atrás, você vai levantar a máscara, alguma coisa, não causa um acidente, né? Então, de novo, equipamento de soldagem aqui, né? Que você vai fazer como? Você vai soldar, você vai baixar a máscara, que vai ficar soldando. Quando for levantar, às vezes quem está atrás não vê, né, mas assim evita acidente, tá? Vou colocar os EPIs. E esse processo usa argônio puro, tá? A vazão do gás, na realidade, ela depende muito da área que você estiver soldando. Como aqui é uma área confinada, né? Não tem vento, não tem nada. É uma área confinada, nós podemos ficar abaixo de 10 litros por minuto. Mas se tiver uma área que tem muito vento, né? É recomendado você ter uma quantidade de gás maior, uma vazão maior de gás. E, dependendo do caso, até mesmo uma proteção, né? Uma madeirinha, um papelão. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Aqui nós temos a regulagem do gás. Tem uma espada subindo aqui, tá? A espela está ali, tá? Vazão de gás, tá ok? Nós temos aqui, nós estamos com 8 litros por minuto. É o suficiente, cara. É uma área confinada, né? Então, vamos lá. Ó. Seguinte. De novo, né? Vamos pegar isso aqui. Dá uma olhada aqui no material que nós vamos soldar, tá vendo? Então, qual é o procedimento? Nós vamos colocar a tocha aqui, mais ou menos, entre 15 graus aí, em relação a perpendicular, né? A peça. E nós vamos soldar de modo que... Dessa forma aqui, ó. Vamos colocar a vareta aqui, tá bom? Tá? Vamos lá? Apertou o gatilho, saiu o gás, abriu o arco, né? O afastamento aqui do tubo externo, em relação a peça, é de 2 a 3 milímetros, tá? É uma solda lenta, de alto acabamento, ok? E proporciona visibilidade total da área que está sendo fundida. Essa valenta aqui, você pode deixar ela, aproximadamente, uns 15 graus também, tá? Em relação a peça. Não é recomendado deitar muito a tocha. Por ser uma proteção gasosa, se você deitar demais a tocha, você perde proteção. Então, vamos lá. Chegou no final, deixa a tocha, tira o dedo, levanta a máscara aqui assim, tá? Tudo bem? Ó, verifica a soldagem, perfeita, tá ok? Pessoal, gostou? Dá um like lá e estamos à sua disposição, tá ok? Qualquer coisa nos procure, obrigado. Escola Pipe, qualifique-se na prática e dê um salto na sua carreira profissional. Desde 1967, qualificando profissionais e atendendo a grandes empresas do ABC e região. São mais de 40 cursos à sua escolha, em 7 áreas de formação diferentes. Acesse nosso site, nossas redes sociais e saiba mais. Escolapiping.com.br Arroba Escolapiping Turmas disponíveis à sua escolha, amanhã, tarde, noite, sábados ou intensivo com opção de revezamento. Consulte disponibilidade. São 52 anos de tradição e credibilidade. Aqui o seu certificado vale mais no mercado de trabalho. Você ainda recebe sua carteirinha de estudante, material didático e um selo que comprova sua qualificação na sua carteira de trabalho. Tudo isso sem nenhum custo adicional. E você acha que acabou? É só estudando na escola Pipe que você recebe no momento da matrícula o seguro aprendizado. Nós somos a única escola que garante 100% no aprendizado do aluno ou você pode refazer o curso que nós não vamos te cobrar mais nada por isso. Consulte o regulamento. Achou pouco? Você ainda ganha um curso complementar de 50 horas grátis e carta de recomendação ao mercado de trabalho para alunos que se destacarem em sala de aula. Invista em você. Entre em contato e saiba mais. Nossa equipe estará pronta para te atender. Escola Pipe.